Música Rapaz, rapaz, cheio de uns 10 anos já, né, que esse calçadão tá desse jeito. A maré comendo, a maré comendo, a maré comendo bate, a maré é alta, como hoje aqui, está a maré é alta, bate e pronto. Depois que quebra, pronto, aí passa o que? Aí os turistas vêm aqui a Natal e nada, o calçadão desse jeito. Nem pra andar dá, vem tempo da pessoa torcer o joelho, tornozelo. Então, justamente era isso que eu ia perguntar, se de alguma forma o calçadão atrapalha a vinda dos turistas pra Natal? Lógico, com certeza, a dos turistas, a nós mesmos também que moramos aqui no Rio Grande do Norte, né, cara? Com certeza, atrapalha e muito. Você tem previsão se a prefeitura ou alguém de algum órgão público passou de quando iniciar essas obras? Rapaz, no papel já saiu, né, no papel já tá saindo, no papel na televisão, Mas a obra ainda não saiu nada ainda no momento, não tô vendo nada, nada. Você não se sabe, como você falou, quando vai começar essas obras, só se sabe que durará quatro meses. Você acha que ficará pronta antes da Copa do Mundo? Espero que sim, né? Espero que sim, que esteja pronta antes da Copa do Mundo pra gente ganhar dinheiro aí pros turistas vêm a Natal, adorar, espero que ele coloque alguma coisa de iluminação, policiamento, toalhetes, só, tranquilo. Obrigado, essa foi mais uma entrevista de Bai Natal.